Bom gente, TVWS e mais umas filmagens aí pra você. O desfile é longo, são vários quilômetros que vem lá pra cá. Aqui tá o começo do desfile. O final tá lá perto da Compesa ali, lá em frente ali na APA 507. E a gente vai descendo aqui devagar, Rogério Canejo, as ruas tudo lotadas pra ver o desfile passar que vai até a Praça da Matriz ali. E a Praça Nova, lá da Igreja da Matriz, Igreja Católica, beleza pessoal? É um... muitos quilômetros aí, pessoal. Cada faixa aí, Bane, tem uma apresentação aí de escola, beleza? Entendeu? Valorzão aqui pra Ailton também, que tá pedindo aqui agora. Então, gente, dá um like aí, dá um joinha aí, se inscreva aí no canal, passa pro teu amigo, pra tua amiga. Ó. Olha como a vendida tá da Angélica Neves, gente, ó. O povo tudo parou pra assistir o desfile. As ruas tá tudo lotada, cheia de gente, começou às quatro e pouco, e ainda continua aqui a nossa jornada. Até chegar a Praça da Matriz. É isso aí, gente. Tomando novamente aqui, dando mais uma parcial do começo até a final. Então, já, já, gostarei no YouTube pra vocês. 96 anos aí, meu aniversário da cidade. Música 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 Olha, gente, uma rua de Serrida tá aí, ó Pessoal nas calçadas aí, ó Pra vir passar, ó Tudo cheio, ó Vou ver que tá Rogelio Canlês aqui, pessoal Vai entrar na última rua, não sei se é A Monsoraço é a última lá de baixo Desaceleraram mais um passo um pouco, tava dentro devagar, tão mais depressa um pouco Vamos lá pra Praça da Madrid, hein Saiu ali de frente Tá aqui, tá bem, gente senta aqui Tá Rogelio Canlês ali, tem que ter aqui o Braz, vinha lá, enfrenta a compresa e agora vão descampando ali Passando Aqui é o Braz, a vida da situação Passando Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL